Ah, tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Corra louca, hein? Agora, enquanto eu tô entrando... Aí, é chegando com 261 seguidores, ó. É um big radio. 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 Tá marcado como amigo pra mim aqui. Se ele me adicionou, beleza. É um big radio. Ai, fudeu, 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 fudeu. Não me viu. Caralho, não me viu, mano. Não me viu, não vai. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Olha o disputa do mercado, caralho. É um motinho aqui, um motinho. É um motinho aqui, um motinho aqui, um motinho aqui, um motinho aqui. É um motinho aqui que é um motinho aqui, um motinho aqui, um motinho aqui. Agora Peguei o picanha Tô indo, tô indo, caralho Vou aproveitar e vou pegar o outro maluco do caguinho aqui Vem pela Vem pela Vem pela Vem pela Vem pela Travou a tela Nossa, travou a tela aqui Ué, ué Dele, caralho Ia Que pôrra foi essa mano O que foi isso Del Ih, mano É, eu também Eu também, agora Cara, eu passei aqui Minha tela ficou preta E eu espaldei aqui, ó Eu já A CIDADE NO BRASIL 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 Chama o Ribeiro! Chama! Chama! É o Daniel que tá aqui? O Daniel tá aqui? Acho que eu vou ter uma voz de viado ao Daniel, não é? É, ele mesmo, eu acho. Vai, caralho! Vai, arrebenta! Arrebenta! Ele compra! Ele compra! Vai, caralho! Ah, diz, ele tá só trabalhando agora. Ele tá só trabalhando. É... Entrou pra Universal. Tem alguém no fantasma aqui, tem alguém no fantasma aqui. É o meu, esse jato aqui é meu. É um grupo. Tava! Tava! É um parleira... Convida o Daniel, convida o Daniel Porra, Daniel É o Ribeiro, chama o tio Ribeiro A fé, a fé asas e? A fé, a fé, o meu amor É a fé, a fé, a fé, aquele amor A fé, a fé, a fé, a fé, a fé, a fé, a fé O que? Ah? Aí, tem um... Mas tem um... Será que dá pra pegar lá o bagulho lá? É o mesmo. Tá... Tá vendo? Tá vendo como é que é? Eu quero trabalhar, quero conhecer as paradas com vocês juntos. Aí ele vai fazer as coisas dessas. Tá girando? Tá longe, hein? Ah, tá longe? Não mata meu coleguinha! Não mata meu coleguinha! Filha da puta! Ih, rapaz! Não pode matar o coleguinha! 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 Perdeu a noção do perigo? Não pode matar o coleguinha! 2x0! Tá bom, Daniel? Quer que pegue mais peso? Oi, Elton! Tô protegendo você! Olha o vovão! Olha o vovão! E o jato, o jato, o jato, o jato! Vai lá! Vai lá! Vai lá, atrás de você? É amigo? É! Hã? Não pode matar o coleguinha! Não pode matar o coleguinha! Não pode matar o coleguinha! Não pode matar! É a segunda hora e vai matar! Isso! Tá muito já no suporte já! Olha o CR7 da pôrra! Vai, Bia! Vai, filha da pôr! É! Isso! Tá muito já no suporte já! É! Vá-los? 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 Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ai, cara, é que é isso? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Pronto, espera sentir firmeza. Ah, de novo deu tela preta aqui, mano, de novo deu tela preta aqui. É esse lax mister aí, esse lax mister aí, mano. Helicóptero, helicóptero. Quando passa ali perto do Pia, gente, alguém vai lá perto do Pia. Eu passei lá também com o Pia. Vai, senhor. Vai, senhor. Vai, senhor. Vai, senhor. Vai, Daniel, caralho. Vai. Vai, Daniel, caralho. Vai. Vai. Vai, Daniel. Vai, Daniel, caralho. Aqui, siga uma grande diferença. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. E vai? Passado Chama aí, Daniel, segura o 7 e grava o outro Ih, tá foda É porque tava na disputa de mercado Pronto, vem agora, vem agora, vai Eu tava na disputa de mercado, tava passando uma aberta, tá escrito aqui, vou gozar Agora é muito estranha aquela parada ali Onde eles são, Novais? Eles botaram alguma coisa ali, Novais Botaram alguma parada ali pra entrar depois Eu lembro quando tinha a missão do barco lá Que tu ia lá perto do barco lá e ela ficava preta, lembra? Helicóptero, helicóptero Então, tá acontecendo a mesma coisa Ah, cadê o... Aí, ó, tu sozinho aqui no 12, valeu Cadê o tsunami e a menina aí? Aí, ó, vou morrer Tá Ah, tá Ah, mas não tá... Vocês estão aqui passando... Tô procurando na sessão vocês Joga no total, joga, 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 joga Joga no total, joga no total, joga no total Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só vi três... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Chama, chama no fantasma, vou chamar no fantasma, vou chamar no fantasma, rápido, rápido, vamos pegar esse verdinho, vamos pegar o verdinho. Chama, chama no fantasma, rápido, 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 rápido. Cadê o maluco da motinha, mano? Cadê o maluco da motinha, mano? Cadê o maluco da motinha, ou... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.